Aqui é o shopping China, por dentro, que é a área de brinquedos. Caramba, esse carrinho, olha o negócio de bolinha, olha o nosso, esse cachorro, bom dia, bom dia, foi de bola, ai que fofo, aqui é a linha de roupas, esportes, é um shopping comum, mas só que é cobrado em dólar, mas você converte aqui. Apaixonado por compras, quem compra não viaja, ou a pessoa compra ou ela viaja, não dá para fazer, a não ser que a pessoa seja muito rica, ou gosta de comprar também. Caramba, os patins. Vamos ver os preços dos tênis. Eu acho que não está caro, pelo tênis. Quem se esquece. Está 5,68 dólares. Essas são as vodicas. Agora, o tênis de Essa é a marula Eita cachaça Larguilha Tá barato Mas são peças separadas Aqui vende a essência Deixa eu ir pra cá Porque senão o vendedor fica em cima Aí andamos com o marshmallow O cara comprando vara de pescar Aí Azeitona E aí E aí E aí E aí Nossa, quem gosta de vodka aqui fica doido Muita bebida É, está um preço bom Achei a piscina aqui Os eletrônicos Tudo projetor Travessei na frente do projetor Viajei Projetor Raneiro Computadores para jogos Maneiro Maneiro para quem gosta Show de bola Aí, só para carro Todo tipo de multimídia É, está barato É, está barato Aí, quem tem dinheiro para querer, quiser gastar Olha a conta que está Duzentos Duzentos e oitenta e seis dólares O, cada um dólar aqui está cinco meia oito Os rádios Rádio aqui, acho que está muito barato Cara Cem reais você compra um Ó Tem da bosta Bosta Muita coisa Muita coisa, hein Só Vai embora de rádio Aqueles ligados Aí, ó A caixa já vem Aí eu não sei o que que ela vem Não sei se vem módulo ali Eu não entendo Japonês entende Aí, JBL Olha os módulos É mais aqui Aí, ó Igual o meu Só que esse é o Luxo Refletores Continuando Os módulos Super Twitter Ai, ai Caraca Módulo da JBL Caralho, gostei dessa caixa, maluco Olha só Ela é térmica Caralho, mané E dá uma caixa de som Puta que pariu Bebendo cerveja Ouvindo rádio Puta que pariu Ai, quem toca Acordeon Porra, não Gostei disso aqui, maluco Puta que pariu Que maneiro Olha só Da Gela Cerveja Se liga nas ferramentas Aqui tem uma De corta grama A bateria As motosserra Carre de corta grama As ferramentas Olha essa maleta Tem até cabo de chupeta Não, tava As parafusadeiras Muita ferramenta Ih, eu quero comprar um negócio desse Para procurar lixo na praia Aí, mais ferramenta Muita ferramenta Ferramenta pesada Olha os capacetes Olha as jaquetas Olha essa jaqueta Tá rara Preços Preços O dólar 5.68 As mochilas Jáqueta Jaqueta 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 Essa camisa Para dançar quadrilha Com a Harley Davidson Já bota para moto Para fazer trilha de moto Aqui Patinetes Ó Capacete de todos os tipos Ó Aqui Faz** Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó